Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari, e hoje eu vou dar continuidade àquele primeiro vídeo que eu fiz mostrando a minha coleção de cadernos inteligentes A5, Médio e Inteligene. Então caso vocês ainda não tenham assistido essa primeira parte, eu vou deixar o link aqui. Vocês podem assistir essa segunda parte sem problemas antes da primeira, tá? É só porque é uma continuação. Eu tinha falado naquele vídeo que talvez ficasse muito longo e aí eu tivesse que dividir em duas partes. Por isso que eu tô também com a mesma roupa daquele vídeo, porque eu literalmente tô gravando logo em seguida. Enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus cadernos inteligentes do tamanho médio e também do tamanho A5, A5 não, tamanho Inteligene, que é o menor tamanhozinho aqui. Essa é a diferença entre os dois, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença entre todos os tamanhos, então esse aqui é o tamanho grande, Esse aqui é o tamanho médio, que é um pouquinho menor, olha só. Esse aqui é o tamanho A5, menor ainda. E esse aqui é o tamanho Inteligene, que é um tamanho muito pequenininho mesmo pra você fazer anotações rápidas ou fazer lista de tarefas, lista de compras, enfim. Dá pra fazer algumas coisas diferentes com o Inteligene. Antes da gente começar a olhar os cadernos médios, eu queria falar sobre um site bem legal, que é o Cuponomia, que eu já falei pra vocês anteriormente em outros vídeos. Nele você encontra cupom de desconto em mais de 2 mil lojas, então lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon, e você também pode buscar a loja que você quiser aqui, e ele já te fala quais são os cupons disponíveis e também se tem cashback ou não. Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome, é só você procurar a sua loja preferida e ele já vai te dizer se tem cupom ou não. E abrindo o site da loja, você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis e também ativar o cashback se você quiser. Então vou mostrar aqui pra vocês, essas, por exemplo, são algumas opções de cupons, ele vai buscar e ele te informa quais são os cupons. E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos, você ganha direto R$5 na sua conta do Cuponomia e juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas, a partir de R$20 você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária. E pra quem gosta de usar o telefone celular, vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia e por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas e ver quais que tem desconto e quais que tem cashback. Enfim, é isso, não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia pra ganhar R$5. Bom pessoal, agora eu acho que a gente pode começar a mostrar os cadernos, né? O primeiro que eu já mostrei foi esse aqui, que no vídeo anterior eu falei que é uma das minhas estampas favoritas, se não a minha favorita do momento, que é a Malibu, que foi um lançamento do caderno inteligente com a Luara. Foi um caderno que fez muito sucesso, porque, enfim, a estampa é linda, né? É um marmorizado com azul e amarelo, é uma capa fosca, tá? Ela não tem brilho, mas as cores, elas são bonitas o suficiente pra não precisar de nenhum tipo de brilho. Se vocês quiserem comprar qualquer caderno inteligente que eu tô mostrando aqui, tá? É só vocês acessarem o site oficial deles, que eu vou deixar aqui embaixo. E se vocês forem comprar alguma coisa lá, vocês podem usar o meu cupom de desconto, que é o MARICI, que te dá 10% de desconto. Eu sou embaixadora deles, então, de vez em quando eu recebo alguns cadernos. Alguns desses cadernos aqui eu mesma comprei, e outros eu recebi. Um dos que eu comprei foi esse aqui, eu tenho ele há algum tempo já, e ele é da capa POP. Ele é uma capa que eu gosto muito, tá? Tem muita gente que me pergunta se o fundo dessa capa aqui é branca, mas, na verdade, não é, tá? É um amarelado, é um pouquinho amarelo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. No vídeo talvez apareça como sendo branco, mas não é totalmente branco, tá? Um pouquinho amarelado. E a parte de trás, ela é esse amarelo bem forte. Não sei nem se a câmera vai pegar. Se eu fizer assim, ela mostra um pouquinho a cor real, né? Não é esse amarelo pálido, é esse amarelo aqui mais fechado, mais bonito que eu prefiro. Enfim, eu gosto desse zigue-zague aqui colorido, eu acho bem bonito. O próximo caderno é um caderno um pouco mais simples, que é um caderno na cor pastel. É o verde pastel. Eu gosto muito da coleção pastel do Caderno Inteligente, são cores muito bonitas. E eu gosto particularmente dessa cor aqui, que eu acho linda. Então, eles chamam de verde pastel. Todos os cadernos que vêm na coleção pastel, quando você compra eles prontos, né, montados, eles vêm com discos brancos. Mas, se você quiser, você pode escolher um disco diferente lá no site, comprar separadamente e trocar os discos. Porque, não sei se vocês sabem, mas no Caderno Inteligente você pode trocar absolutamente tudo, tá? Então, se você quiser tirar a capa, vou mostrar pra vocês. Você consegue tirar a capa, você consegue trocar a capa, trocar os discos, trocar o refil. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito no Caderno Inteligente, é que ele é literalmente super personalizável, e você consegue mudar absolutamente tudo. Enfim, deixa eu colocar aqui a capa de novo, pra mostrar pra vocês que realmente funciona bem. Olha, coloquei de volta, e agora tá presinha. Enfim, próximo caderno, eu tinha mostrado no outro vídeo também, só que no tamanho A5, é o caderno Lolly. Eu gosto muito dessa capa, ela tem uma estampa aqui de confeitos na frente, e atrás ela tem essa cor linda, que é um verde água bem fechado, e eu coloquei os discos brancos dela. Originalmente, eu acho que não vinha com discos brancos, eu acho que vinha com os discos azuis, verdes, perolado. Mas vocês podem verificar isso lá no site. E outro caderno aqui estampado, que eu tenho há um tempo, eu comprei esses três estampados juntos, é o Tucci. O Tucci, diferente dos outros dois, ele tem estampa dos dois lados. E ele tem essa estampa de triângulos aqui, colorida, que eu acho muito bonita também. E eu realmente tenho dificuldade de definir qual é a minha estampa favorita entre essas três aqui. Deixa eu pegar outra. Olha só, elas são muito bonitas, eu gosto muito dessas estampas. Eu sei que tem gente que prefere caderno liso, mas eu particularmente, eu acho essas estampas aqui bem bonitas. Em seguida, temos o meu caderno queridinho, eu acho que foi um dos meus primeiros cadernos, e assim, um dos que eu mais usei, que é o caderno arco-íris no tamanho médio. Ele está até com discos grandes, olha só. Normalmente, o caderno vem com discos médios, deixa eu pegar aqui para vocês, um disco médio, que ele é bem mais fininho. Então, o disco grande, ele aguenta até 150 folhas, enquanto que o disco médio, ele aguenta 80 folhas só. Então, ele fica o dobro do tamanho do caderno normal. E esse aqui foi um caderno que eu usei para o meu estágio, então, ele realmente está bem cheio, tem muitas informações, olha só, eu amo esse caderno de paixão, e eu resolvi usar um caderno médio, e não um grande nesse caso, porque eu queria que ele coubesse na minha bolsa. Eu não ia levar mochila a princípio, então, eu acabei usando o médio, que é um dos meus favoritos. Sério, eu tenho uma paixãozinha por esse caderno, porque eu levei ele para o meu intercâmbio, e ele foi o meu caderno do meu primeiro estágio. Então, realmente é um caderno bem especial. E por último, temos aqui no tamanho médio, o caderno All White, que também é queridinho de muita gente, que é um caderno bem chique, eu diria, ele tem uma cara de ser bem chique, porque ele é todo branco, e aqui ele tem os detalhes em rose gold. Esse também está com os discos grandes, porque esse caderno aqui, na verdade, era o planner do ano passado. Então, ele tem todos os dias, todos os dias não, todos os meses aqui, esse planner aqui, você também consegue comprar lá no site do Caderno Inteligente. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, olha só, de como ele ficou. Então, eu usava realmente para decorar, escrever tudo o que eu fazia, no meu trabalho, no meu intercâmbio, enfim, no ano passado. Agora, deixa eu fechar ele aqui. E agora, a gente vai passar, já que eu acabei com os cadernos médios, eu vou passar para os cadernos inteligentes. Então, o inteligente, ele é bem pequenininho, e eu acho ele muito fofo. Para mim, ele é o caderno mais fofo do Caderno Inteligente. E ele serve muito para fazer listas, escrever senha, e escrever coisinhas pequenas. Se você faz alguma faculdade na área da saúde, por exemplo, você consegue colocar ele no bolsinho do jaleco e levar ele por aí. Então, eu acho ele bem prático. O primeiro modelo que eu tenho é o pop. Então, o pop é aquele com o zig-zag, né? E com o amarelo atrás. E eu coloquei aqui discos brancos e discos azuis, porque eu queria customizar do meu jeito. Enfim, você pode fazer isso, né? Comprar discos diferentes lá no site e customizar como você quiser. Eu também tenho aqui um caderno arco-íris, porque eu gosto muito dessa estampa. Eu tenho a família inteira dos cadernos arco-íris. Então, eu tenho o inteligene, eu tenho o A5, o médio, o grande e o G+. O caderno G+, ele é do mesmo tamanho que o grande, só que ele vem com os discos grandes. Então, ao invés de vir com os discos médios, ele vem com o disco grande e vem com mais folha. Enfim, então eu tenho esse caderno arco-íris aqui e também tenho esse aqui, que é outra opção com os discos rose gold, não. Esses aqui são os discos rosa perolado. Então, tem essas duas opções aqui de caderno arco-íris, que eu gosto muito deles. Também tenho duas cores pastéis aqui para o inteligene. Então, tem o laranja pastel, que vocês ainda não tinham visto, porque eu só tenho esse laranja pastel e um laranja pastel no tamanho grande. E tem o verde pastel, que eu gosto muito. São duas cores que eu acho muito bonitas. E eu acho que o próximo que eu vou comprar vai ser o rosa pastel, que também é um caderno muito bonito. E, por fim, para os inteligenes, eu tenho uma combinação que eu fiz para o Natal, que eu achei que ficou muito legal, que é o caderno all white, a capa all white, que é toda branca, né? Com os discos vermelhos e o elástico vermelho. Eu acho que ficou muito bonitinho. Eu também coloquei um lacinho aqui para ficar bem natalino. E eu acho que esse é um caderno excelente, uma combinação assim que eu achei muito bonita. Funciona tão bem quanto a combinação original dele, que é o rose gold, né? Com os discos meio dourados. Dourados, na verdade, rose gold. Enfim, gostei muito dessa combinação. E esses foram todos os cadernos que eu tinha para mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Lembrando que vocês podem usar o meu cupom de desconto, que é MARICI, para ganhar 10% de desconto lá no site oficial do Caderno Inteligente. Eu recomendo que vocês procurem amigos ou familiares que também queiram um caderno inteligente para colocar tudo em uma compra só e usar os 10% para cobrir o frete. Então, essa é a dica que eu deixo aí para vocês. Enfim, pessoal, foi isso para esse vídeo. Um beijão e até mais.